Quatro dias atrás, eu peguei a bicicleta e fui daqui, com a caixa cheinha de tainha. Acho que tinha umas 40 tainha. Aí cheguei na casa com um pescador lá pra vender. Daí ele falou, nossa, amada, você nessa chuva. E nós aqui tudo de bota, com medo de entrar na água e você toda molhada. Mulher, você é uma mulher correta. Todo mundo me conhece por mata. Trabalho com turismo, com pousada na temporada. E no inverno, sou apaixonada por uma tatainha. Trago as louças, as panelas, que são pra cozinhar de fogo. Tem que gostar, né? Pra gostar de ficar aqui, sem luz, sem internet. Mulher, é só eu, a Zika e a Claudiceia. Eu tenho coragem de entrar na água, assim, tipo, no inverno. Ficou frio, chuva. Esses dias atrás, ficou quatro dias de chuva. E eu de capa de chuva, aquela descartável, assim, sabe? Tipo, eu fico de camiseta, só de calcinha. E vou pra água, você tem que ir pra água e vai pra água, assim. Aí, eu também fui a meu automóvel. Aí, eu peguei, coloquei na bicicleta, bastante peixe na bicicleta, e sai tudo em sacolinha amarrada, assim. Fazer uma doação pra uma pessoa, pra uma pessoa, pra uma pessoa. Daí, eu defumei aqui no fogo umas sete tainhas e fui levar, assim. Daí, eu falei pra minha filha, acho que o maior prazer é eu escutar alguém dizer assim pra mim, Amado, Deus abençoe, que você pesca cada dia mais. Amado, Deus abençoe.